Gente, beleza? Livro de hoje, por uma pedagogia da dignidade, memórias e reflexões sobre a experiência escolar do José Sérgio Carvávio, Sumos Editorial de 2016. O Carvávio é um professor titular de filosofia da educação na USP e ele já escreveu alguns livros, enfim. Esse livro é composto de 60 e poucos pequenos trechos de vários assuntos. Todos os assuntos relacionados de alguma forma com o ensino, educação e reflexões a respeito disso. A escrita não é acadêmica. Ela é feita de uma maneira bem legal, tranquila, bem fluida. Tem algumas palavras, sim, que você vai falar, nossa, o que é isso aqui? Vai ter uma palavra que você não conhece ou que você não tem tanto uso a cada trechinho. O que é legal também, porque enriquece o teu vocabulário. E qual que é o grande lance desse livro? Os trechinhos são independentes. Então você pode ver em qualquer ordem e eles duram, sei lá, dois minutos de leituras, porque eles têm duas páginas, no máximo três. Ele consegue trabalhar assuntos extremamente polêmicos de uma maneira curta e muito boa. Por exemplo, ele trabalha escola, suas funções e valores, o sentido e a finalidade do ensino, sobre o ato de avaliar, por que eu devo ir à escola, sobre disciplina escolar, sobre reprovação escolar, sobre a educação brasileira, mudanças, enfim. Tudo que envolve escola, ensino e educação, ele consegue te dar uma visão muito geral. Pra você que não sabe nada desse assunto, ou quer começar a conhecer, puta, por onde eu começo, o que eu devo ler, esse livro é a pedida certa. É isso aí, até a próxima. Tchau.